Se você está procurando suspenses rápidos e enxutos para ler, fica nesse vídeo, porque hoje eu vou te indicar alguns livros dentro dessa categoria. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta, espero que vocês todos estejam muito bem. E no vídeo de hoje, como prometido, eu vou passar para vocês algumas dicas de suspenses rápidos de ler, suspenses mais enxutos, mais curtinhos, nenhum deles tem mais do que 400 páginas, eu acho que até que a maioria tem menos de 300, viu? Então dá para ler ali no final de semana, talvez 3, 4 dias, mas são suspenses que tem um ritmo um pouquinho mais acelerado, tem alguma coisa dentro do enredo que faz com que eles sejam mais rápidos de ler. E eu sei que hoje em dia a gente está na correria, nem sempre consegue dar muito tempo para se dedicar a um livro gigantesco, apesar de eles serem maravilhosos e lindos, e de vez em quando a gente quer algo um pouquinho mais curto, então vem comigo porque eu vou te dar algumas dicas. Vou começar com um livro que além de curto, é acelerado, é um livro que tem muita ação do início ao fim, e isso com certeza vai se deixar mais frenético para terminar, que é Ponte do Medo do Taylor Adams. Nesse livro aqui a gente vai conhecer uma jovem chamada Lina, a Lina acabou de perder Mandela, a Cambry, para um suicídio, só que ela não acredita que isso seja verdade, ela acha que a Cambry nunca faria isso, e ela começa a investigar por conta própria. A primeira coisa que ela vai fazer é marcar um encontro com o policial que preencheu o relatório sobre Mandela, porque ela acha que tem alguma coisa nesse relatório que não está fechando muito bem. Ela vai se encontrar com ele na ponte onde o suposto suicídio de Mandela teria acontecido, e é ali que a ação começa a desenrolar. E aqui vem um detalhe bem interessante sobre esse livro, quase todo o livro se passa em cima dessa ponte, para vocês verem como a ação aqui vai ser a chave mestra da história. Quase tudo vai acontecer nessa ponte e vai ter muita, muita, muita ação. Gente, como assim você vai me perguntar ação em cima de uma ponte? Num livro só, acredita em mim, o autor é extremamente criativo na hora de formar a ação de início ao fim no mesmo lugar, no mesmo ponto, é uma coisa super curiosa. E a escrita do autor tem uma coisa meio cinematográfica, não é à toa que o primeiro livro dele já virou filme. Esse aqui tem a mesma capacidade, ele tem o mesmo layout, parece que você está vendo um filme acontecendo na frente dos seus olhos. Então é um livro que é rápido, tem muita ação e eu acho que você vai matar ali em poucos dias. O segundo livro que eu acho que também é tranquilinho de você ler é A Família Perfeita da Lisa Jewel. Nesse livro nós temos como protagonista uma mulher chamada Libby Jones, que ela recebe uma carta e nessa carta ela recebe como herança uma casa gigantesca em Chelsea, em Londres. E essa casa foi deixada para ela pelos pais biológicos dela que ela nunca conheceu. Ela resolve investigar um pouco o passado dessa família porque ela descobre que esses pais morreram de forma muito misteriosa dentro dessa casa. Então ela quer voltar ao passado e tentar entender o que aconteceu com eles, por que eles acabaram deixando ela como bebezinha, se foi o suicídio, se não foi, se aconteceu alguma coisa misteriosa ali. Ela quer descobrir o segredo dos pais e dessa casa. Ao mesmo tempo a gente vai ter a narrativa de outros dois personagens que também estão conectados com essa casa. Então são três personagens, todos eles com o ponto central naquela casa e nessa trama. É um livro que tem essa jogada de passado e presente, a gente acompanha o que aconteceu no passado na casa e o que está acontecendo no presente. E uma coisa que pode instigar vocês a ler é que os capítulos aqui são curtíssimos. Tem capítulos que tem tipo duas páginas, o que acelera obviamente o ritmo de leitura. Agora se você é fã de contos e quer ler uma coletânea curtinha, eu indico para vocês Mestres do Mistério. Esse aqui é uma coleção de contos clássicos que vai trazer narrativas sobre mistérios em salas fechadas. Todos os contos presentes aqui nessa coletânea são sobre salas fechadas. E vou até ler para vocês quais são os autores que estão nessa coletânea, tá? Você tem o Arthur Conan Doyle, você tem o Edgar Allan Poe, o Jax Futrell, o G.K. Chatterstone e o Wilkie Collins. Então é um prato cheio se você gosta de mistério, de suspense e de autores clássicos. Outro livro que na minha opinião passa super rápido é A Empregada. A Empregada é um suspense psicológico, é um thriller doméstico que vai falar de uma mulher chamada Millie que vai aceitar o emprego com uma empregada doméstica em uma casa. Ela está precisando muito do dinheiro, ela precisa daquele emprego, então ela aceita, super contente. E a princípio o emprego parece realmente tranquilo. Mas aos poucos o relacionamento dela com a patroa dela, que se chama Nina, começa a ficar um pouco turbulento. A Nina vai apresentar alguns comportamentos um pouco instáveis, o que vai deixar a Millie de radar ligado. E o relacionamento delas vai ficando cada vez mais complicado e ela começa a perceber que talvez ela esteja passando algum perigo dentro daquela casa. É o típico thriller psicológico com muita enganação, tem muita mentira, você não sabe exatamente o que está acontecendo de início. Você não sabe exatamente também em quem confiar, se você confia na Millie, se você confia na Nina, ou se talvez tenha ali algum terceiro elemento na história. E é um livro que eu lembro que quando eu li foi super instigante, foi rápido, eu li uma sentada, eu queria saber o que tinha acontecido. Então eu te pedi suspense que ele realmente se leva adiante. E ajuda também o fato de que os capítulos são curtinhos. O próximo livro que eu quero indicar para vocês e deixar nessa lista é um livro que na minha opinião ele tem um ritmo muito acelerado e eu li ele super rápido e eu acho que você também pode conseguir essa façanha, que é A Volta da Chave da Who to Wear. Curiosamente, o início desse livro é muito parecido com o início da empregada, que eu acabei de comentar aqui com vocês. É uma moça jovem que consegue um emprego numa família mais rica, para cuidar de três crianças, ela se muda para essa casa e depois que ela chega nessa casa, coisas estranhas começam a acontecer. Mas a partir daí as histórias se diferenciam. Nesse caso aqui, a nossa protagonista se muda para essa casa e é na casa que coisas estranhas acontecem, não é? Não está diretamente ligada a uma pessoa. A casa é estranha, a casa abre porta, fecha a porta, luz que liga, som que começa a tocar do nada. E é uma casa moderna, é uma casa contemporânea, então isso é obviamente ainda mais estranho. E ela também começa a ter um relacionamento meio contribuído com as crianças, com uma das meninas principalmente. E a situação dela dentro da casa fica cada vez mais tensa. Esse aqui é um livro que eu comentei na resenha dele, que eu simplesmente não conseguia largar. Eu li esse livro muito rápido, ele me instigava, ele me deixou curiosa, ele me deixou ansiosa, ele me deixou assim, na ponta da cadeira, eu precisava ler, descobrir o que ia acontecer com aquela mulher, com aquela casa, com aquelas crianças. Então quando eu penso em livros que se passam muito rápido, que tem um ritmo muito acelerado, ele me vem na hora, na cabeça, a volta da chave da Ruth Ware. Por isso eu acho que esse livro merecia estar nessa lista. Outro suspense investigativo que eu acho que você vai ler super rapidinho é esse aqui, todas as boas pessoas aqui da Ashley Flowers. Nesse livro a gente vai acompanhar uma jornalista chamada Margot, que volta para a sua cidadezinha natal e quando ela chega lá, ela descobre que uma menininha desapareceu. Ela liga o seu radar de jornalista porque quando ela era criança, uma outra menina chamada Jane Mary, que era sua melhor amiguinha, também desapareceu e foi assassinada. Ela levanta a suspeita de que talvez isso tenha a ver uma coisa com a outra, o assassinato do passado e esse desaparecimento do presente. A partir daí, a Margot investe em descobrir a verdade, tanto para ela quanto para as pessoas ali ao redor. Ela quer descobrir o que aconteceu e ela quer provar que esses dois crimes têm algum tipo de conexão. Esse aqui é um livro de uma linguagem muito simples, muito direta, é fácil de ler e ele é um livro rápido, ele tem menos de 300 páginas. Então é aquele tipo de suspense que você pega e quando você vê já foi o livro inteiro e você nem percebeu. Outro bônus é que os capítulos do livro são bem curtinhos e isso também vai acelerar a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado da lista, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse livro. Alguns desses livros já têm resenha aqui no canal e eu vou deixá-las linkadas aqui no vídeo para vocês, mas todos esses livros, na minha opinião, têm ritmos um pouquinho mais acelerados, eles se passam de uma forma mais ágil. Então se você estiver buscando um tipo de leitura dentro desses quesitos, é possível que você acabe gostando de alguma dessas histórias. Vou deixar o link para os livros aqui na descrição do vídeo. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.